Bem-vindos à defesa da Ingrid. Vamos dar abertura a essa sessão e, primeiramente, a gente quer agradecer a presença de vocês, né, porque agora é o aplicativo vocês estarem aqui, vocês quiseram estar aqui para prestigiar esse momento e aprender com o trabalho da Ingrid. Gostaria também de cumprimentar a professora que está nos assistindo, né, professora externa, Lideia, que aceitou de bom grado, né, prontamente o convite para participar da banca e os demais presentes, a professora Sandra Patrícia, os intérpretes e, agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ingrid se apresentar, falar o título do trabalho dela e está aberta essa sessão. Boa tarde, meu nome é Ingrid, da Costa Silva, e o título da minha pesquisa de dissertação do mestrado é o português como segundo a língua para surdos e os processos derivacionais do português do Brasil, desenvolvendo a consciência morfológica. Ingrid, fica só alguém para lá, para a luz de dados, A problematização da pesquisa foi verificar a discussão de autores que falam que existem falhas metodológicas no ensino de português como segundo a língua para surdos e essas falhas afetam a aprendizagem do léxico pelos surdos. Então, com base nessa problemática, a gente desenvolveu a seguinte pesquisa. A gente levantou a hipótese de que a identificação dos processos de construção morfológica derivacional de estruturas lexicais em textos da língua portuguesa favorece a compreensão textual dos surdos, ou seja, que se os surdos dominam os processos de derivação da língua portuguesa, eles podem, consequentemente, aprender mais palavras e identificar o significado de mais palavras derivacionais para compreender melhor os textos que eles leem. Os objetivos gerais da pesquisa foram compreender a percepção dos surdos sobre o significado de palavras derivadas e também identificar se os surdos conseguem entender mais palavras da língua portuguesa com base no conhecimento do funcionamento dos processos derivacionais. Os objetivos específicos da pesquisa foram, primeiramente, apresentar as características morfológicas da língua portuguesa aos surdos por meio de um curso de extensão, aplicando a premissa da consciência morfológica, depois coletar os dados das produções dos surdos no curso e da participação deles durante as aulas. O terceiro objetivo específico foi analisar os dados que a gente coletou e, por fim, elaborar o manual do professor para professores de português como segunda língua para surdos, para que eles pudessem aplicar a proposta do curso em outros lugares. Um conceito chave da nossa pesquisa foi o conceito de consciência morfológica, que, segundo os seixas, se trata da consciência que um indivíduo é capaz de ter para refletir sobre o significado das palavras e o processo de formação dessas palavras. Ou seja, é uma capacidade de perceber que as palavras são habitualmente formadas por morfemas base ou por morfemas base mais um afixo, que alteram o significado da palavra. Então, a consciência morfológica é uma consciência que um indivíduo pode ter sobre a estrutura da palavra, o que forma uma palavra e a interferência que tem adicionar um afixo ou retirar ele da palavra, como isso interfere no significado da palavra. Dentro da pesquisa, a gente propôs essa lista de habilidades a serem desenvolvidas pelos surdos, que estão associadas com a consciência morfológica. Então, identificar palavras derivadas a partir de uma palavra base. Então, que palavras os surdos conhecem que são derivadas a partir de chuva, que outras palavras derivadas têm associadas. Também, distinguir a base do afixo dentro de uma palavra. Identificar os afixos que compõem uma palavra derivada. Também, apontar diferentes significados que uma palavra base pode ter e uma palavra derivada em diferentes contextos. A quinta habilidade é apontar palavras que possuem o mesmo afixo. Então, seria que palavras os surdos conhecem que terminam com essa. Quantas palavras eles conhecem que terminam com essa. Quantas palavras que terminam com essa. Quantas palavras que terminam com isso? Então, eles irem retomando na memória deles essas palavras que têm o mesmo afixo. Também, identificar o significado das bases. Associar afixos com a categoria gramatical das palavras base e ou das palavras derivadas. Aqui seria no caso de um processo de derivação morfológica lógico que tem uma maior interferência na categoria gramatical da palavra do que no significado em si. Também, compreender as regras de formação de palavras a partir das etapas que foram explicadas nas aulas. E, por fim, utilizar essas palavras derivadas em contextos de frase, inicialmente. Metodologia da pesquisa. Como parte principal da pesquisa, a gente propôs um curso de extensão que foi ofertado aos surdos no CIGA-A, na plataforma do CIGA-A, com uma carga horária de total de 30 horas, que foram distribuídas em três horas diárias, sendo duas horas de aula síncrona e uma hora de aula assíncrona, com atividades que foram realizadas pelos surdos. E o público-alvo da pesquisa foram alunos surdos da UNB ou de outras universidades do Brasil, e também alunos surdos egressos da UNB e de outras universidades do Brasil. A coleta de dados se deu por meio de três instrumentos. Primeiro, os formulários, depois as atividades realizadas pelos surdos, e, por último, a interação nas aulas e as mensagens enviadas no chat. O curso foi dado pela plataforma do Zoom, então foi totalmente remoto, porque foi no tempo da pandemia. E a coleta de dados foi a mensagem do chat que os surdos enviavam na plataforma. Os formulários foram quatro. Primeiro, um formulário de perfil. Depois, os alunos fizeram um pré-teste, que foi uma atividade para verificar o domínio deles, das palavras, dos processos derivacionais, e esse pré-teste foi aplicado também no final do curso como um pós-teste. No final do curso teve a atividade final, que abarcava todas as competências e habilidades desenvolvidas no curso. E, por fim, um formulário de avaliação do curso. Aqui tem a demonstração de alguns dados extraídos do chat. Primeiramente, esse dado que demonstrou a habilidade de identificar o significado ou a função de afixos. Então, foi um momento de interação na aula, em que a professora, no caso, eu estava regendo, né, tinha perguntado para os alunos sobre a palavra sinusite, se eles tinham sinusite, se eles conheciam sinusite. E aí, os alunos começaram a falar, eu nunca tive, Deus me livre, não conheço, eu só tive outra coisa. Então, eles desconheciam essa palavra sinusite e, a partir disso, a gente fez uma discussão sobre o significado do sufixo it, que é um significado de doenças inflamatórias em diferentes regiões do corpo. Então, no nariz, no ouvido, várias inflamações, a gente usa esse sufixo it para demonstrar isso. E aí, uma aluna chegou a falar que ela nunca tinha parado para reparar que existiam doenças que terminavam com esse sufixo. Então, foi uma habilidade que pode ser desenvolvida neles, de verificar que várias palavras têm esse mesmo sufixo e que ele interfere no significado dessas palavras. Um segundo dado do chat foi associado à habilidade de identificar palavras com o mesmo afixo. Então, em vários momentos da aula, a gente pedia para os surdos enviarem palavras que eles conheciam que tinham um prefixo ou um sufixo específico. Aqui, no caso desse dado, foi o prefixo in. Geralmente, tem um significado de negação. E aí, dois alunos enviaram como resposta a palavra inveja e inteligente, que eles consideravam que tinha esse prefixo, né? E aí, uma outra aluna surda do curso, ela vendo a palavra inteligente, ela falou inteligente significa que a pessoa não é inteligente, no sentido, assim, o sufixo está negando uma coisa porque ela percebeu a função daqueles prefixos. Ela percebeu que o prefixo in nega o que vem depois. E ela ficou, não é inteligente? Ela riu e percebeu, assim. Então, ela estava desenvolvendo a consciência dela sobre a palavra. E os outros alunos que tinham enviado essas palavras também puderam perceber. Não, não tem nada a ver. Realmente, não é um prefixo. É só parte da base da palavra. E o último dado é um demonstra a habilidade de distinguir a base dos afixos, em que havia momentos em que a gente pedia também para os alunos falarem para a gente qual é a base dessa palavra, qual é o prefixo, qual é o sufixo. E uma das alunas, no caso da palavra empobrecer, ela enviou em mais pobre mais ser, ser, né? Mesmo ela tendo feito o sufixo faltando a vogal é, ela conseguiu perceber que a palavra empobrecer vem de pobre e que tem um prefixo e que tem um sufixo. Então, ela distinguiu essa estrutura da palavra. E ela também fez depois a mesma coisa com o verbo anoitecer. Então, ela falou o a é prefixo e o ser é sufixo. E um outro aluno ainda fez a hipótese de que o prefixo A significa começar. Então, como se anoitecer fosse começar a virar noite. E como produto da nossa pesquisa, a gente fez um manual para o professor, que se chama Manual para o Despertar da Consciência Morfológica, em insultos. Na capa do manual e também nas apresentações dos slides, vocês puderam perceber que tem várias pecinhas de quebra-cabeça, porque a gente considerou a estrutura da palavra como se fosse um quebra-cabeça. Então, quando você vai derivar uma palavra, é como se você estivesse encaixando pecinhas. Tem uma peça que é a base, tem uma peça que é o prefixo, tem outra peça que é o sufixo, e você vai encaixando elas para criar uma palavra. A gente tomou como pressuposto teórico a estruturação dos planos de aula com base do método do ensino explícito, que é um método que parte do simples para o complexo e é um método baseado em acertos. É um método que quer fazer o aluno acertar para ele se motivar e continuar aprendendo aquele conteúdo, seja uma língua, seja matemática, português, qualquer disciplina. Então, o manual foi feito para professores de português como segunda língua, especificamente do ensino médio. Ele conta com oito planos de aula. Além disso, também tem no manual os slides a serem usados em cada aula e as fichas das atividades a serem realizadas pelos alunos. Dentro da estrutura do plano de aula, segundo o método do ensino explícito, a aula é dividida em três partes. A introdução da aula, o corpo e o encerramento. A introdução abarca três coisas. Primeiro, enunciar os objetivos de aprendizagem, ou seja, aquilo que o aluno deve conseguir fazer no final da aula. Então, no final dessa aula, você vai identificar os sufixos nessa palavra. Então, você fala claramente para o aluno o que ele tem que fazer para ele já se preparar. Então, no final da aula, tem que dar conta disso. Depois, justificar a importância dos objetivos. Então, adquirir essa habilidade é importante para quê? Para você conseguir ler melhor textos, para você usar melhor essas palavras. Então, tem que ser uma coisa que faça sentido para o aluno, seja na vida acadêmica, pessoal, social dele. E, por fim, ativar conhecimentos prévios, que é uma atividade rápida que o professor faz para o aluno retomar na memória dele pré-requisitos que ele já tem, seja visto na aula anterior, ou pré-requisitos que ele já carrega de anos. Mas que aquilo vai partir de base para ele apresentar o conteúdo da aula. Aqui tem a demonstração de um plano de aula, a parte da introdução. Então, dentro do plano de aula, tem a parte que é a fala do professor. Aí, aqui, nesse caso, o professor está enunciando o objetivo, primeiramente. Então, ele começa de uma forma descontraída. Vocês sabiam que a palavra derivada na língua portuguesa tem uma estrutura que lembra um quebra-cabeça? Então, ele começa só com uma interação. E depois, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre isso. No fim da aula, nós vamos fazer uma atividade para vocês identificarem a base. Então, é isso que o aluno vai ter que conseguir fazer no final da aula. Resolver a atividade para identificar a base. E o professor justifica isso. Conhecer a estrutura das palavras derivadas é importante, porque isso ajuda a compreender o significado das palavras. E agora, um exemplo da ativação de conhecimentos prévios. Então, aqui, no caso desse plano de aula, como era a segunda aula, já teve um conceito que foi apresentado na primeira aula. E aí, na segunda aula, ele estava retomando esse conceito. Então, na aula passada, a gente aprendeu que a derivação é uma forma de criar palavras. E a gente viu que a derivação parte de uma palavra que já existe na língua. Então, ele está ativando a memória dos alunos para o que eles já aprenderam, para eles se prepararem para o que vai vir. E aí, depois, teve uma atividade de uma interação com os alunos. Então, eu vou escrever uma palavra no quadro e vocês vão ter que pensar se conhecem outras palavras parecidas com essa. Que é uma forma de ir ativando o conhecimento dos alunos. O corpo da aula, ele é dividido em três partes. Primeiramente, a modelagem, depois a prática viada e depois a prática independente. A modelagem é quando o professor... Prática viada aí? Prática independente. A modelagem é quando o professor faz uma demonstração para o aluno do que ele vai ter que fazer na atividade. Então, ele faz uma demonstração do raciocínio que ele está seguindo e das etapas que ele está seguindo para conseguir resolver aquela habilidade. E no ensino explícito, ele fala sobre essa questão do professor pensar em mais alto. Então, ele vai falar, agora eu estou lendo essa palavra. Agora eu estou olhando o final da palavra. Ele vai falar tudo o que ele está fazendo para o aluno ir internalizando esse processo e depois ele conseguir fazer por si mesmo. Aí, aqui, um exemplo de modelagem. A fala do professor foi a seguinte. Nessa atividade, precisamos identificar a base em comum em cada grupo de palavras. Para começar, eu preciso ler todas as palavras que estão no mesmo grupo. Então, eu vou ler as palavras. Ele falou o primeiro passo. E aí, seguindo essa etapa da modelagem, conforme ele vai repetindo, no final ele já fala o simplificado. Então, primeiro, eu vou ler. Depois, eu vou identificar. Entende igual. Depois, sublinhar. E é isso. Finalizei a atividade. Vai se simplificando conforme vai sendo repetido. A segunda parte é a prática guiada. Que é o momento em que o professor realiza a atividade junto com os alunos. Então, ele forma grupos pequenos. Ou seleciona também a turma toda, todo mundo junto, para resolver aquela atividade. E ele vai dando dicas para os alunos relembrarem as etapas. Então, como é que eu começo? Eu já começo sublinhando o sufixo? O que eu faço antes de sublinhar? Aí, os alunos vão retomando na memória e vão falando o que tem que fazer. E o professor vai realizando junto com os alunos. A última parte do corpo é a prática independente. Que já é o aluno realizando a atividade sozinho. Só com a supervisão do professor. Então, o professor não vai dar o mesmo suporte que ele deu na prática guiada. Ele vai deixar o aluno fazer. Vai supervisionar. E se ele verificar que o aluno está cometendo algum tipo de erro, ele intervém imediatamente para corrigir o aluno. E dar a oportunidade para ele fazer de novo. E ir reforçando. Se o aluno acertou, reforça também. Para ele se sentir cada vez mais motivado. E pensar, eu estou conseguindo. Eu consigo fazer. Então, eu vou continuar tentando. Aqui, um exemplo de prática independente. Que depois que o professor já fez quatro letras da atividade. Duas sozinhas e duas com os alunos. As duas últimas letras ele deixa os alunos fazerem sozinhos. E a última parte é o encerramento. Que consiste em duas coisas. Primeiro, resumir o que aconteceu na aula. E depois, anunciar o que vai acontecer na próxima aula. Então, aqui é um exemplo de uma fala. De encerramento. Hoje, vimos que as palavras têm uma estrutura separada em partes. Como peças de um quebra-cabeça. Ele está resumindo o que aconteceu. Vimos que podemos combinar as peças para criar palavras. E conhecermos a base. E conhecemos a base. Que é a peça mais importante. Pois tem um significado principal. Aí, ele falou o que eles fizeram na aula. Então, como exemplos, a gente viu que as palavras. Estudar, estudante e estudioso têm a mesma base. Que é estude. Depois, a gente fez essa atividade para identificar a base nessas palavras. E, como considerações finais. Primeiro, que realmente existem falhas metodológicas no ensino de português como signo da língua para surdos. E isso afeta a aprendizagem deles da língua. E a gente contou especificamente a questão do léxito. Porque se um surdo não entende as palavras, uma palavra. Então, isso afeta a compreensão geral do texto dele. E, em segundo lugar, que a consciência morfológica pode ser desenvolvida pelos surdos. Se utilizar uma metodologia que tome como princípio o fato da Libra ser a língua dos surdos. Então, isso tem que ser levado em conta pelo professor. Pelo material que vai ser usado. Pela estrutura da aula. E que os surdos são capazes de desenvolver a consciência morfológica. E, por fim, que o manual tem um grande potencial de contribuição para a comunidade surda. Como um todo. Para os professores de português como signo da língua para surdos. E também para os próprios surdos. Que podem ser beneficiados do uso desse tipo de método. E essas são as referências. A Ingrid está dentro do tempo, né? Os 20 minutos, ela usou muito bem. Agora, a gente, como é de praxe, a professora externa, né? Que está nos assistindo. Está nos ouvindo, professora? Sim, estou ouvindo muito bem. Obrigada. Obrigada. Agora, a gente passa a palavra para a senhora poder fazer a admissão com a candidata. Estão em média 40 minutos. Vocês podem escolher se preferem primeiro falar e depois debater com ela. Ou falar todo o parecer. E no final, né? Ela responder. Eu acho que seria melhor uma conversa. Eu prefiro fazer, tipo, uma conversa com a Ingrid. Fazer um comentário. Aí, o total é 40 minutos. Total. Isso. Com as respostas dela. É. 40 com as respostas dela. Tá. Então, eu vou ter que me organizar aqui um pouquinho. Deixa eu iniciar aqui. Eu vou pedir para a Ingrid para ela sentar, para ela me dar vontade. Bom, então eu começo agradecendo a Michele, a Sandra, Michele orientadora, Sandra co-orientadora, e a Ingrid pelo convite e inicio parabenizando a vocês pelo trabalho intenso que foi feito. Foi um trabalho muito minucioso, principalmente se considerarmos que foi feito durante a pandemia. E também comentar, que o trabalho ficou enorme. Eu passei ontem o dia inteiro para poder ler. Não, eu já tinha começado a ler antes, mas para ler e ir comparando os materiais. Foi um trabalho, assim, 300 páginas é muita coisa, né? É um trabalho muito grande. Bom, mas eu queria começar perguntando para a Ingrid. A Sandra me apresentou para mim agora, a hora que eu cheguei. Mas eu gostaria de saber qual que é o seu lugar de fala, tá? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão da pesquisa? Você não faz um trecho introdutório falando quem é a Ingrid? Fiquei sabendo agora, a Sandra falou, ah, essa é a Ingrid. Mas qual que é o seu background? Você sabe Libras? Você fala sobre você um pouquinho, pelo menos. Eu formei no curso de letras português como segunda língua aqui na Universidade de Brasília. E eu sempre tive como grupo de estudos os surdos. E aí, dentro do meu TCC, eu elaborei uma unidade didática de português para surdos, que envolvia as profissões. A minha orientadora foi a professora Sandra Patrícia. E aí, a gente teve a oportunidade de elaborar esse material. E eu sei Libras. Geralmente, sempre quando eu dou aula por estudos, eu dou aula em Libras. O curso foi todo ministrado em Libras, né? Porque eu acredito nisso também, que o fato do professor, do docente, ser bilíngue, né? É uma coisa que motiva muito mais o surdo para aprender e que o professor consegue passar com muito mais clareza o que ele quer falar diretamente, né? Para o surdo e se fazer entender melhor, entender melhor a perspectiva do surdo, tanto quanto a língua de sinais, quanto a cultura sendo um sujeito surdo mesmo, né? Tá. Então... Não, eu não vou ter tempo de perguntar tudo, não. Vou te cortar. Tudo bem. Tá bom? Você gosta de falar bastante, então. Tá bom? Tudo bem? Trâmpio. Tá. Então. Bom, falando sobre o seu trabalho, tem alguns trechos que estão assim, meio truncados. Tem algumas coisinhas que eu encontrei, mas eu vou te mandar esses comentários ao final, tá? Então, eu não vou falar sobre essas questões, não. Só alguns pontos mais específicos, tá? Começando já na primeira página, né? Você coloca sobre que é importante a diferença entre português e a Libras e tudo. Então, o que é determinante nessa metodologia sua seria o ensino contrastivo entre as duas línguas? Ou você acha que seria melhor enfocar principalmente o português? E a Libras seria mais uma língua para interação? No caso, assim, das aulas, né? A gente focou mais no português, tanto que havia momentos em que a gente fazia a datilologia da palavra para realmente focar na estrutura da palavra, né? E aí, quando se entrava na reflexão do significado da palavra, aí a gente associava o português com a Libras, porque os surdos têm uma interpretação do significado primeira que vem da língua materna deles. Então, quanto à análise da língua, da estrutura da língua, a gente focou no português em si. E nesses outros debates, do uso das palavras, os significados, entrou a associação das duas. Ok, obrigada. Bom, eu vou pular já para a página 27. Eu vou abrindo aqui, porque facilita para eu acompanhar. Tem uma citação do Correia, que aqui eu discordei, mas eu discordei da autora, mas eu gostaria que você comentasse. Porque ela coloca assim, olha, no discurso cotidiano deve ser importante que cada um compreenda e produza, não foi você que colocou, produza as palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Isso mesmo, a autora mesmo coloca. Que não há nenhuma consciência da novidade. Então, eu gostaria de saber o seguinte, será mesmo que, no caso do falante nativo, vai produzir, igual eu vi muito, Lulei, ou os Bolsominions, que seriam Bolsonaro mais os Minions, do malvado favorito. Será que a pessoa que cria uma palavra dessa não tem como um neologismo, não tem consciência de que é uma palavra nova? A senhora pode dizer em qual parágrafo está na página 27? Página 27. 27. É qual parágrafo da página? É a citação. Você colocou até em negrito, palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Aí, você concorda no caso que não há uma consciência de que é uma novidade? É, aqui no caso, ela estava falando nesses casos que não são tão explícitos, como o exemplo que a senhora deu, né? Que foi totalmente motivada essa criação do Bolsominion. Foi realmente juntar dois conceitos que já existem na língua. Mas seriam outros casos. Por exemplo, eu falava portão. Como no sentido de uma porta grande. Então, não seria algo tão consciente quanto essa construção que foi proposital. Mas aí não seria um neologismo. Aí não é uma palavra nova, entendeu a questão? Porque quando é um neologismo, o falante tem noção, ainda que não seja tão explícita como esse Luley ou Bolsominion, tá? Mas uma palavra nova, geralmente que é criada, o falante tem alguma noção, sim. Eu não concordo com essa, com a fala, sabe? E tem coisas que seria importante discutir. Será que não? O surdo como falante de segunda língua, tudo bem. Ele não tem essa noção, tá? Tem alguns outros pontos aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui o tempo, porque senão eu vou passar. Bom, você usou... Professora. Não precisa colocar, olhar direto a página, não. Mas na página 38, página 39 e várias outras vezes, você usa o termo semânticas no lugar de carga semântica ou com o sentido de significado de algum termo. Isso é um uso comum ou é um uso que você fez? Porque eu nunca tinha visto. Com relação, no caso, quando são cargas semânticas, você diz assim, ah, deixa eu ver aqui. Que um sufixo tem uma carga semântica? Seria isso? Você colocou na página 39 aqui, por exemplo, você colocou bem no primeiro parágrafo. Em C e D, os prefixos, em, tem semânticas semelhantes no sentido de expressar contrariedade. Tem esse uso de carga, em vez de carga semântica, só semântica no lugar de significado? Eu só queria saber porque eu não... Foi a primeira vez que eu vi esse uso. A senhora está falando que acrescenta uma semântica. esse parágrafo aqui. Não, você... Que posteriormente você diz carga semântica, mas aí, tem vários outros lugares, você usa só... Tem semânticas. Para mim, ficam termos... Eu queria saber se está sendo usado esse termo com esse sentido de significado. É uma coisa que vem sendo usada? Sim, é o que eu... É o que eu verifiquei nos autores. Tem autores que falam que o prefixo e o sufixo tem uma semântica ou que tem uma carga semântica. É uma... São duas formas de dizer que ele carrega um significado em si. Que ele... Isso modifica na palavra. Não, esse é porque eu... Eu achei um pouco... É... Estranho. Aqui, na página 40, não precisa você abrir, é só você acertar no seu texto que você cita como letras A, B e C. E, na realidade, os exemplos são 7, 8 e 9. Mas eu já anotei aqui no texto. Deixa eu ver aqui um outro ponto. Delídeo. 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 Desculpa. Delídeo. E aí, na página 27, a gente ficou um pouco em dúvida. Eu e a professora Sandra aqui não entendemos. Porque lá na citação fala assim, palavras construídas, novas, sem nenhuma consciência da sua novidade. A gente não entendeu. Então, ela diz que não tem... No texto que ela colocou, ela colocou, negligencia-se que no discurso cotidiano, cada um compreende e produza palavras construídas novas sem nenhuma consciência da sua novidade. Embora essas palavras construídas normais apenas sejam semelhantes às que foram produzidas ou encontradas anteriormente. Então, assim, no texto, é o texto da autora, só que ela concorda. Pelo jeito, parece que ela concorda com isso, que as palavras construídas novas são... Não há uma consciência das palavras construídas novas que seriam novas. Entendeu? É porque no modelo Silex, ela tem de ver como é que faz essa questão. Porque no modelo Silex, exatamente, ela fala que sim. Não é? No modelo Silex, você tem a criatividade a partir do conhecimento que você tem da informação semântica. Desculpa aí, só porque deve estar com algum problema na citação. O problema está na citação. É porque, nesse caso, eu pensei logo no momento que a gente está e vários neurologistas que vão surgindo, né? Essa questão de... As pessoas... Ah, lulei, em vez de votei. Né? E os bolsominions estão reunidos e tal. Então, eu pensei, será que o falante não tem realmente essa consciência? Não tem, exatamente. Eu disse que foi a citação que foi... Tem alguma coisa errada aqui. É bom dar uma conferida aqui nesse... No Silex mesmo, tá? Eu não sei. Eu não vou me detenir esse 40, não. Eu estou... Eu só tenho quatro páginas. Então, não vou olhar aqui, não. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Na 43... Como eu não sabia se você tinha conhecimento de Libras, no segundo parágrafo. Eu não sabia, você não se apresentou. Então, para mim, eu fiquei assim. Será que ela não sabe que você... No segundo parágrafo, você diz assim. Pode acontecer de a tradução para LSB, no caso Libras, né? Não distinguir sinais para as palavras distintas à língua portuguesa. Como caso de administrar, administração, e administrativo. Eu pensei, na Libras, eu não conheço uma distinção. Mas agora eu estou sabendo. Você tem conhecimento da Libras. Então, eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer nesse sentido. Assim, pode acontecer. Porque você acha que tem distinção na Libras entre essas palavras? Não, eu acho que não tem distinção entre esses sinais. Era o que eu estava dizendo aqui. é que, por exemplo, às vezes o surdo, quando ele lê essas palavras, ele vai ter na memória dele um sinal que representa esses significados de administrar, administrativo, etc. Então, pode ser que ele não entenda a diferença no português do significado dessas palavras. Porque o que vai modificar o significado dessas palavras é o sufixo. Então, é uma coisa que você não falou e eu fiquei em dúvida justamente pelo fato de não saber o seu lugar de fala, mas é uma questão que seria bom você acertar nesse trecho aqui. tá, tem alguns pontos mas esse aqui eu não vou colocar eu vou lá na página de 49 a 60 não tem você colocou uns índicezinhos vamos saltar esse aqui depois você vê que da página 45 tem um comentário pra você, tá? Então, da página 49 a 60 você coloca uns índicezinhos mas não coloca o que significa esses índices tem um, dois não tá claro para o seu leitor tá? Mas é uma questão que seria bom você acertar não preciso explicar eu já sei que acho que é são prefixos diferentes né, distintos mas pro seu leitor não tá não tá claro isso não tá? Deixa eu ver aqui na página 61 é que eram diferentes mesmo tem um tipo de que forma verbos é mas eu olhei não tá claro não então pro seu leitor você acerta tá bom? Vamos ver lá na página 61 nos pressupostos da metodologia no deixa eu ver primeiro, segundo, terceiro quarto parágrafo ou o segundo de baixo pra cima você caracteriza primeiro a sua pesquisa como bibliográfica e de campo não é uma pesquisa bibliográfica não, tá? a pesquisa bibliográfica ela se caracteriza principalmente pelo levantamento de um material bibliográfico e é esse o objetivo da pesquisa bibliográfica a sua faz um levantamento bibliográfico que é um levantamento que acontece em todas as pesquisas você cita diversos autores principalmente na morfologia mas ela não se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica ela é uma pesquisa de campo tá correta e é também pela metodologia que você empregou me pareceu uma pesquisa experimental tá? então esse é um ponto importante de você conferir na sua pesquisa tá bom? porque não é a pesquisa bibliográfica o enfoque é a bibliografia e não é isso você tem muito mais contribuições do que as as referências bibliográficas tá bom? é ah página 64 primeiro parágrafo ali é você colocou os objetivos gerais do curso mas vamos ver lá assim o objetivo geral geralmente é o que responde a hipótese da sua pesquisa ou aquilo que vai ser trabalhado no curso seriam todos esses objetivos gerais? não será que seria é um objetivo que é geral eu aqui ó se você tá buscando avaliar a consciência morfológica dos alunos em relação à língua portuguesa escrita me pareceu que esse seria o seu objetivo geral esses outros todos que você elencou me pareceram objetivos específicos do curso eu sei que já tá registrado no SIGA tá? desse jeito mas que é uma como você vai você já tem essa essa publicação você pretende gente só um minutinho eu tenho que tirar o som aqui pra não não gritar no ouvido de vocês só um minuto não tá bom tá bom pronto é só porque assim ia dar um barulhão não consegui achar o microfone mas então tá bom concorda com essa questão dos objetivos sim sim tá é algumas outras coisas seriam comentários é sobre o que você colocou mas eu vou deixar ah não vamos ver lá na página 79 é um comentário assim na nota de rodapé tá? que você comenta né que os surdos como é que você coloca apesar da relevância desse saber houve alunos no curso que não sabiam identificar palavras pertencentes às classes gramaticais isso pela minha experiência com alunos do ensino médio eu percebi pelo menos nos meus alunos isso é uma constante tá? eu acho assim você igual por exemplo um dos cursos que eu dei pros meus alunos eu é eu caio da bicicleta todas as vezes que eu tento andar tá? caio os alunos ficaram assim caio mas caio não é nome de homem né? como é verbo também então assim essa consciência né? de classes de palavras é é muito difícil é uma coisa que o professor precisa trabalhar precisa reforçar principalmente no ensino médio porque os alunos meus alunos agora no ensino superior muitos não têm essa consciência de classes morfológicas tá? muitos não têm bom é deixa eu ver aqui senão não vai perder o tempo ah não dá tempo bom então você colocou na página seguinte você coloca falando sobre as aulas assíncronas eu queria saber um pouquinho mais porque você coloca assim que a leitura de texto não pode ser uma conclusão assim tão categórica tá? ele vai tornar o léssico compreensível de texto seguir esse curso ou o curso desse jeito tá bom? então durante o seu trabalho eu acho bom você colocar que você trabalhou o conteúdo com textos o traído de textos você coloca na introdução do manual que eu vi lá que lá na introdução do manual tem isso mas isso deveria ser reforçado para evitar que os professores fiquem trabalhando só palavra tá? mofema e até aquela questão que você ficou em dúvida que eu viu que assim não fica muito claro para os alunos as partes das palavras que eu usou né? parte das palavras em um momento da sua dissertação e aí que não fica muito claro foi uma avaliação sua também que né? eles poderiam ficar sem saber se é letras sílaba morfema tá? então que seria aconselhável usar mesmo o termo morfema e explicar do que se trata né? essa questão de morfema e eu achei que você fez um ótimo trabalho muito minucioso muito detalhado tá? mas você precisa apresentar um embasamento teórico nas conclusões que você faz você deixou nas suas conclusões você não traz de volta tá? o que você trabalhou no seu embasamento tá? e só finalizando mesmo a minha fala eu acredito que você deva dar continuidade nesses seus estudos no doutorado né? principalmente porque é importante você ofereça esse curso novamente tá? colete mais dados me chama de novo pra banca que eu quero participar eu quero ler sua tese tá bom? mas faz uma tese de 300 páginas também não faz maior que isso não pelo amor de Deus senão não vou vou participar não não dou conta não tá bom? tá? sim obrigada desculpa muitas vezes assim brincadeiras e tudo mas é porque era mesmo assim com o objetivo de não te deixar assim tão tão tensa tá bom? parabéns parabéns pra Michelle pra Sandra tá bom? então volto a palavra pra Michelle obrigada professora foi muito leve a sua fala e todas a gente vai ajustar porque foram muito pertinentes só vai vir mesmo pra contribuir pra que o trabalho da Ingrid fique ainda mais excelente né? agora eu vou passar a palavra pra professora Sandra queria esclarecer assim que eu estive afastada durante o período de licença maternidade e pós-covid que eu fiquei há dois anos atrás nesse período eu estava entubada fiquei quatro dias em comum inclusive e depois eu fiquei com novidade graças a Deus mas agora já estou no último estágio mas nesse tempo que eu estive ausente também com o final da gestação também meio complicado a professora Sandra assumiu e todo esse movimento que teve da criação do curso basicamente o que deu início ao trabalho da Ingrid foi a professora Sandra que orientou na verdade não foi nem só que orientou e aí depois quando passou um ano e a Ingrid vendo tudo isso no meio de tudo isso que está esses eventos acontecendo a professora Sandra acolheu e orientou e quando eu retornei o trabalho já estava basicamente assim desenhado só foi necessário aquele finalização mesmo e um encaminhamento final então devido a esse papel que a professora Sandra ocupou de orientadora e também de pesquisadora especialista da área que ela vai fazer agora a audição dela tá bom? Foi um comentário aconteceu a minha orientanda que a Sandra participou da banca na segunda passada aconteceu também só que ela foi uma gravidez inesperada que precisou uma gravidez de risco e assim justamente na época da covid foi foi uma questão assim nossa bem complicada eu entendo muito bem isso porque vivi com minha orientanda também questão não tão parecida não tão séria mas imagino tenha sido uma barra pra você e pra Ingrid também né e bom graças a Deus bem superada vamos lá deixar a Sandra falar agora então tá dando pra ouvir? tá? que a gente tá aqui meio longinho do microfone qualquer coisa você avisa a ideia acreditar que ela ouve a mágica vai ser entender essa voz louca que tá meio esquisita tem hora que não sai direito mas enfim pra sorte a ideia na boca da orientanda dela eu ainda perguntei a ideia ela sabe livros tem jeito porque se eu não sair voz vai ter 100 livros mas a gente conseguiu mais ou menos de vez em quando o interculte fazia assim aqui também se tiver problema é só vocês falarem porque domingo eu não tinha voz nenhuma tá chegando é inicialmente eu quero agradecer também né junto com a Michelle aqui eu vou aproveitar e agradecer a ideia porque eu acho que olhar de fora é sempre muito importante né olhar de quem tá de fora pra poder fazer o trabalho eu vou resgatar um pouquinho dessa história que a Michelle falou no sentido de que o estudo da consciência morfológica eu não tinha exatamente esse nome quando eu comecei a trabalhar mas a Ingrid quando foi me orientando eu disse se a Ingrid começou essa história de você falar da morfologia quando a Ingrid trouxe esse tema eu achei muito interessante eu falei Ingrid vai a fundo porque eu sempre quis fazer isso eu tinha inclusive eu passei pra ela uma sequência de prefixos e sufixos que eu tinha conseguido o assistente da escola digitasse pra mim não foi não sei se que eu fiz esse material pra poder a gente trabalhar isso com surdos porque é uma forma totalmente diferente de trabalhar o léxico nós estamos aqui na sala com pelo menos três surdos que hoje tiveram aula comigo e a palavra no quadro era intertextualidade e eu falei dentro dessa palavra eles não fazem ideia do que seja intertextualidade tem uma palavra que o senhor tem o Leonardo que tá aqui ele virou e disse texto ele conseguiu pegar eu sempre trabalhei com isso embora de vez em quando você tenha umas palavras que não tem nada a ver escola você tira o cola ele fala assim não cola o que tem a ver então você vai ter uma série de falsos de falsas palavras que vão ser construídas falsas impressões falsos significados que você vai construir e assim eu achei que a Ingrid buscou uma coisa que era um sonho e pra quem tá começando a trabalhar com português como segunda língua isso me chamou muita atenção e quando a Michelle não pôde acompanhar eu falei vamos tentar fazer a parte mais prática da coisa e depois a Michelle a gente fez meio que algo invertido porque quando a Michelle pegou ela disse o que vocês fizeram ela foi muito educada claro a Michelle é muito fofa e aí ela não disse exatamente assim mas que isso o que vocês estão fazendo aqui e a gente teve de juntar pode me interromper um pouquinho mas esse é um tema que me persegue desde o meu mestrado com Luiz Carlos desde o mestrado que eu fiz junto com Luiz Carlos foi até 99 até 99 eu tive aula com ele em 97 ou 98 não sei era uma questão que eu colocava pra ele o uso essa não colocava com esse nome de consciência morfológica mas é que os surdos precisavam entender a morfologia do português pra aprender e é uma coisa que eu trabalho com eles já assim de uma forma incipiente há muito tempo então eu achei muito interessante o trabalho de vocês desenvolver exatamente eu acho que ela foi muito feliz então assim eu acho que eu não sei é bom depois que ela conte o que ela sente hoje sobre isso mas quando ela chegou pra mim foi que Ingrid vai 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 porque isso era o tema que era o tema do som entendeu e nunca a gente como professora na educação básica acaba não tendo tempo de organizar isso e quando ela se propôs a fazer a Ingrid tem uma característica que é muito interessante que ela é muito didática e muito objetiva por isso que fica faltando essas informações aí que você fala assim mas cadê por que você não falou isso né então ela ela agora já tá aqui a gente anotou mais de algumas coisas pra poder esclarecer isso aqui nós estamos falando do pré-teste aqui nós estamos falando do pós-teste que é uma parte de construção que a pessoa que era muito objetiva de repente fala que não precisa né então coloca o quadro e não precisa falar dos dados do quadro então a gente vai ter de repetir um pouquinho essas informações mas eu acho que assim basicamente ela conseguiu construir uma proposta a partir disso foi até muito interessante porque enquanto ela construía a gente achou um vídeo que fazia a mesma coisa construindo as palavras desse jeito então foi bem legal e uma das coisas que eu atentei pra ela preocupei quando eu falei com ela a gente tá trabalhando com o currículo dizendo que toda a aula do sudo tem que começar por um texto então não dá pra chegar com o lexico e aí os textos acabaram não chegando aqui né então vamos dar essa atenção que você falou porque não pode dar essa impressão pro professor de que ela simplesmente chegou com uma lista de palavras pra poder trabalhar e foi uma das coisas que eu falei pra ela a gente vai ter de tirar essas palavras de algum lugar e vai ter de ter um texto foi Ingrid a gente conversou sobre isso então se deu essa impressão foi ótimo o seu retorno porque a gente tem de fazer esse ajuste né e aí eu me sinto à vontade em estar acompanhando aqui a professora Cristiane era da banca também né ela não pôde comparecer e aí eu faço como substituição a suplência dela e sinto tranquila porque a parte teórica foi a Michelle que trabalhou com ela achei que ela encontrou um caminho bem interessante gostei muito dessa questão da modelagem a Ingrid tem um histórico do curso de português como segunda língua porque nós temos aqui na Universidade de Brasília dois cursos o curso de português como segunda língua pra sul e o curso de PDSL que é português como segunda língua do Brasil né e a Ingrid era do curso geral mas ela sempre estava com o pé aqui no nosso curso de português como segunda língua então desde então ela já foi a orientada do PCC naquela época conosco e eu acho que ela teve assim as aulas que ela deu os alunos vibravam e eles ficavam encantados e no final foi um sucesso total por que o professor não faz isso pra gente na escola então assim a indignação deles era por que eu não aprendi isso antes e daí quando você fala em lactose que de repente saiu porque não era poderia ser leitose mas não lactose porque pela base era aquela mas aquela aluna que falou lactose ela conhecia mais da língua ela sabia que lactose tinha a ver com leite então ela jogou mesmo sendo algo diferente ou seja esse conhecimento que eles passam a ter mais vasto do léxico acaba fazendo com que eles busquem um significado por isso que a a Michelle e eu sentimos estranhamento naquela frase deve ter alguma coisa estranha mesmo porque pra nós pra você ser criativo você tem de ter o conhecimento da morfologia do significado do prefixo do sufixo assim como eu costumo dizer que a gente tem um sambódromo fumódromo que não tem nada a ver uma criatividade que aí você não fica lá correndo e fumando você não fica lá sambando e correndo é um espaço onde você vai caminhar ali e o dromo é lugar de corrida então seria como é que chama autódromo é o lugar onde os carros correm então o fumódromo não é o lugar onde os fumantes correm é o lugar onde os fumantes ficam então acaba sendo uma criatividade de um sufixo e isso que a gente tem de entender dessa parte criativa e o falante não vai ter como fazer uma novidade criar o neologismo se ele não faz associação então pra gente eu acho que tem alguma coisa ali de que a gente tem de olhar que escapuliu se a professora Margarita Corrêa que fez o material de onde ela tirou referência ela também é uma discípula de Corban então com certeza ela não foi algum laço com relação ao material que aqui a gente tem duas quero agradecer a Ingrid que foi na minha casa pra poder levar o material impresso ele der essa disco eu falei olha depois que eu fiquei com um ponto cego no olho se não tiver hoje de manhã na aula os alunos viram todo mundo dizendo eu passava o texto tinha uma palavra que eu não via de jeitinho então realmente o texto impresso acaba sendo um diferencial eu vou depois sentar com você pra falar algumas questões principalmente de forma mas eu acho que eu não vou entrar na questão da teoria eu quando li seu material tava no avião e aí acabei ficando sem lápis e eu não marquei mas eu quero sentar com você pra gente fazer isso a gente sempre fez essas observações né então com relação a parte teórica eu não vou citar aqui agora eu fiz alguns registros mas eu eu acho que tem algumas questões com relação aos formulários que a gente sentava às vezes até quase dormindo né de noite tava cochilando e tentando ver as hipóteses pra criar o formulário do perfil que foram foram os materiais que a gente construiu antes enquanto a Michelle estava se recuperando né e daí me vieram algumas coisas a mais eu acho que pra você na hora de divulgar o material seria bom pra poder passar pro professor eu acho que a ideia fala algumas questões aqui interessantes eu acho que esses três passos que você utilizou pra aula são interessantes embora tenha de realmente especificar pro professor que é necessário ter o contexto né nesse material que você põe anexo aqui eu sugiro que você coloque o QR Code porque de repente facilita pras pessoas o único problema do QR Code você nunca vai poder apagar aquele arquivo de onde você pôs né então tem de criar um doário pra colocar esse material a Ingrid criou o material no Classroom né no Google Classroom eu acho que ficou bem legal também tem de apresentar algumas informações que não estavam ali eu fiz alguns registros mas eu não sei se eu vou achar aqui de imediato dentro do texto mas eu quero dizer por exemplo pra você a Ingrid teve de fazer uma seleção da dos prefixos e sufixos que usaria né e nessa seleção é que eu sempre disse faz mais do que isso né na hora da prática ela fez uma no recorte mas na hora de apresentar aqui ela apresentou algo a mais que é onde você falou que tem uns índices né se ela tem de realmente especificar que índices são esses e uma observação que eu acho importante fazer agora é que você fez colocou o item antes de cada sufixo mas você não colocou o item depois de cada prefixo ou depois de cada base então se você tem lá chorar chor tem de ter um itemzinho ali pra você demarcar que aquela que não é uma palavra tá faltando alguma coisa pra terminar em todos eles eu acho que em todas as bases você não colocou né e eu vou nesse tempo que a gente tem aqui pra não não ocupar demais eu vou falar um pouco sobre o material que eu acho que é a parte mais prática que vai voltar pros colegas né pros professores na hora de usarem sala de aula né primeiro eu quero dizer pra você que eu já tinha falado isso mas eu vou repetir aqui agora você trabalhou com quadro de habilidades esse quadro de habilidades usando H1 H2 é o mesmo estilo do Enem né isso é muito bom porque você segue um padrão que já é nacional começou então eu acho que foi foi bom você fez uma uma marcação também de como você identifica essas habilidades especificamente dentro do campo morfológico fugir a tosse não vem naquele dia né ideia agora só um pouquinho a sequência de aulas eu acho que foi assim bastante importante a gente tinha discutido sobre isso e a Elideia falou alguma coisa sobre o refazer né o reconstruir essa profunda que eu acho que como modelo ela tem que se repetir realmente o que é eu falei ontem com a Cristina né que tá aqui Cristina a gente tem que pôr em prática de novo pra ver outra pessoa colocando em prática encontrando outros problemas ai como é que eu vou resolver essa questão né então acho que isso é muito bom eu fiz algumas observações no texto mas eu vou ater a questão das imagens porque mesmo a gente tendo visto as imagens antes na hora de você fazer o trabalho eu vi que alguma coisa escapou e ai você me diga se eu estou certa ou não na hora de fazer essa observação eu achei que ficaram fantásticas as aulas que você construiu a gente tende a tomar lucidado porque o professor não precisa de ter uma receita de bolo mas a receita de bolo ajuda ele a criar outras coisas né então não ter nada é muito ruim pro professor a partir de que mas se ele começa partindo de uma sugestão que é dada eu acho que o passo seguinte fica mais fácil e a gente está exatamente nesse momento que precisa criar material didático né eu acho que isso é o que você fez com muito primor e você sabe fazer isso e eu acho que você tem de começar a propor cursos em grande nesse sentido de fazer parcerias dentro do nosso grupo de pesquisa a gente tem essa possibilidade tem outras possibilidades também né aproveito pra anunciar que a gente está recebendo material chegou algum material pra nós do laboratório que eu acho que vai ser muito bom pra gente continuar essa construção e o nosso passo agora fizemos o currículo né agora o nosso passo é esse então ainda de já com a potencial que ela tinha mesmo antes de terminar o mestrado ela já estava com o músculo no grupo né eu vou aos quadros tá bom você está com ele aí o manual são os slides os slides eu numerei as páginas pra ficar mais fácil mas o primeiro slide que eu queria comentar é o slide número 4 manual para o despertar da consciência amortológica em surdos legal isso porque na verdade não é manual pra isso mas pro professor trabalhar né talvez vocês vão ajustar assim um manual de apoio ao professor para isso aqui bom você fala assim derivação quando criamos palavras novas usando palavras que já existem na língua eu acho que não precisa você dizer quando derivação criação de palavras novas usando palavras que já existem na língua agora o slide de número 14 você tem a questão de estudo né estudar estudioso estudante a minha sugestão é que em alguns momentos você faz isso é que o suprito se viesse outra cor ou você me justifica porque você acha que não deveria ter esse suprito em outra cor é isso mesmo professor teria que teria que destacar mesmo que esse slide ficou sem mesmo porque no de cima tá o enfoque era na base né mas aqui embaixo não não apareceu agora no 17 lá de 17 eu sugeria muda o significado da base tá assim muda o significado da base muda o significado da base né você tá no eiro né você disse que o sufixo zero dor e isa formam produções eu acho que você já vou incluir no slide com fotos e nomes como você fez mais adiante as profissões que você cita porque mais adiante quando você fala tem algumas que você consegue colocar imagens né então acho que valia a pena você colocar imagens sobre isso depois imagens mais reais que quebrariam um sino formal pra mostrar a prática foi essa sugestão você coloca aqui você gosta muito dos ícones né você tem esse esse campo de ícones eu acho que ele pode ser útil mas sempre acho que a imagem real ela é mais forte né aqui no caso de pedra eu não sei se um surdo que não sabe o que é pedra veria que é uma pedra e se você coloca uma vaca na frente do leite o surdo pode achar digamos você pega um surdo que não tem muita certeza disso ele acha que o nome da vaca é leite né então eu tenho muito receio o sapato já tá ok né então eu acho que talvez como você coloca também pedra leite e sapato de um lado se você colocasse pedreiro leiteiro sapateiro do outro ficaria faria um paralelo legal porque você mostra que uma coisa é uma coisa e quem é aquele profissional que você conseguiu criar um nome com aquele sufixo aí em dor você tem lá jogar tem um ícone que dá pra ver que a pessoa tá jogando uma bola com um caco né mas eu não sei se talvez um futebol chutando uma bola fosse mais visível para jogar ou mesmo um outro tipo de jogo aí é questão de procurar os ícones que você tem e o trabalhar que tem uma pessoa sozinha sem uma ação eu acho que fica como se fosse homem confundido com trabalhar porque a gente não tá usando a imagem aqui como ilustração a gente tá usando a imagem como significado especialmente porque você tá trabalhando com construção de palavras novas então eu acho que não basta só você fazer uma ilustração da imagem e aí você do outro lado teria trabalhador né porque trabalhar esse aqui esse homem que aparece aqui na teia de trabalhar ele é mais trabalhador do que trabalhar né porque trabalhar seria a ação igual vender você não tem ninguém ir vendendo você tem uma máquina que possivelmente é um caixa né aí você tem os verbos de um lado e os nomes do outro é eu não sei porque eu não vou todas as vezes que eu vou ler tinha de olhar no livro depois você apresenta tem uma distinção aí que eu acho que é importante Ingrid porque você apresenta um quadro em que você tira profissões de substantivos e o outro quadro que você tira tem uns verbos né profissões de verbos daí você volta pro quadro de substantivos e profissões então eu acho que caberia você pensar em algo sobre essa informação que aí entra um pouquinho na questão do da informação gramatical que o aluno vai precisar de ter ele vai ter saber a categoria entendeu então de perdas ele forma embora isso não seja consciente porque ele vai estar com uma consciência hemorfológica para construir qualquer palavra né mas eu acho que já ajudaria você ter aqui no caso economia economista eu não sei se dinheiro pode ter saído em economia porque na verdade dinheiro a gente precisa ser mais engascado que economia língua você tem um livro então eu não sei se vai mais para leitura essa imagem então é só uma questão mesmo de rever eu falo aqui de uma maneira geral aí no slide 27 eu sugiro você dispor os sufixos dos textos iniciais na mesma ordem da aula porque aqui no cabeçalho você colocou dor heroísta e nas palavras acho que você colocou dor hero e isto por que eu falei isto ou se tivesse conseguido o padrão dor heroísta ou eiro dor e isto não sei por algum motivo não sei se eu virei a página aqui para trás pode ser que eu venho para trás a senhora diz conta a ordem né Lu é só conta a ordem para seguir a mesa que foi do seu trabalho né Sandra ela faz isso também página 40 e 41 ela coloca uma sequência no texto e nos exemplos ela coloca mas eu coloquei isso também aqui na eu falei para ela tá então depois no slide 37 contar a mudança de gênero ah até na hora que eu li seu trabalho nessa eu achei interessante porque você fala do ex mas você não fala do ex por que que não entrou freguês freguês no caso a gente pegou só com o caso com o Z professora de beleza de tristeza foi esse ex que pegou a gente não ah não pegou o ex com o S não entendi foi só esse mesmo o substante aí é bom justificar no texto tá porque poderia ser aí eu falei na hora que eu fui conferir acho que foi no sumário eu falei é por que caís e não caís português portuguesa freguês freguês aí se a senhora diz no teste no pré-teste que eles tinham que colocar a palavra com isso depois é o i se funde com se funde ou se retira que você tem no slide 41 língua linguista tirou o ar linguista depois você tem economia economista você tirou só o ar lá em cima e tem isso a gente tem um problema aqui como é que a gente justifica parece que a ideia falou do ar como que o ar apareceu que aí é só você justificar lá que naquele momento você só estava pedindo os sufixos você não estava pedindo para eles construírem porque os que eles construíram foram nos chats nos chats eles foram colocando as palavras inteiras mas aí naquele era só para marcar mas aqui você tem economia economista então acho que você tem de mostrar como é que esses problemas se resolvem porque ele tira só o ar senão ficaria economista entendeu só para justificar porque aí o professor não vai saber resolver esse problema e o aluno pergunta para ele então você tem de dar essa dica para o professor ou então modificar talvez seja o fato de não causar o problema para o professor no slide 47 você diz colocar eiro ou ista eu sugiro você dizer acrescentar porque na verdade o que acontece flor mais ista você acrescentou né então acrescentar eiro ou ista é ó tá vendo sempre vira o contrário e no slide 60 você coloca adjetivo e substantivo adjetivo limpo, belo, certo substantivo limpeza, beleza, certeza eu sugiro que você põe os dois pontos na frente de adjetivo e na frente de substantivo para dizer que o que vem depois são os exemplos do que você está falando no slide 66 eu acho que teve um erro nos ícones né a mãe deve notuir o bebê tem um sapato lá slide 60 66 achou? minha função é administrar tem uma lua e educar os alunos não é fácil aí tem um aí tem um caderno ali não sei até que ponto a gente faz essa essa relação né no slide 69 forma relacionada à nutrição tem um o capelo o capelo associado à nutrição aí vem a administração associada à tesoura e educação relacionada então o pessoal acho que é uma troca e aí imaginam o que o professor vai falar na hora que ele pegar o manual desse e o que ele queriam com isso né então a gente tem de ajustar isso aí e aqui ó transformar adjetivos e substantivos olha o que aconteceu você escreveu transformar adjetivos e substantivos no slide 71 mas você tem verbo mas são não é adjetivo assim é verbo né é isso e aí não não é isso que você tinha de colocar eu acho que você trocou aqui no texto no slide 72 verbo dois pontos administrar nutrir educar substantivo administração nutricional simplificação dois pontos nos dois 60 estou voltando não sei porque aí eu não volto aqui em no slide 78 eu acho que é no 78 deixa eu ver se é no 78 sugiro seguir o raciocínio da construção sem quebrá-lo por isso seria interessante acrescentar o slide com as palavras base e ainda mostrar possível curável pecável e aí pecável não existe né aí você colocaria um asterisco sei lá já não sei como você mostraria isso justificaria e depois você viria com impossível o incurável o incurável e o pecável né eu acho que a explicação da palavra base fica importante aqui pra você marcar as duas porque você tem o incurável né você não tem só o incurável você tem o curável e o incurável você tem o possível e o impossível só o pecado que a gente não usa poderia usar mas a gente não usa né o ser humano é pecado depois mostrar também eu acho que vale a pena mostrar que você não tem esse inconfiável incompreensível insaudável né também são restrições que a língua não vai permitir voltando e por fim é no slide 82 eles irão pesquisar você fala assim o que significam essas palavras confiável significa compreensível significa saudável significa e aí você tem saudável associado a uma maçã também acho que é é bem é ter meio cuidado com isso né é tão difícil se você colocar a pessoa fazendo uma educação física também não resolve né o que você vai fazer com uma associação de nomes é meio complexo isso né e aí eles irão pesquisar em dicionário isso tá escrito no plano de aula que aí na hora na hora que eu fiz eu não fui lá no plano de aula você deu orientação pro professor de como fazer essa pesquisa no dicionário é isso? é o significado das palavras? é eu acho que sim aí você dá só uma conferidinha pra ver e aí quando você vem na hora da atividade é o último slide? não você começa com a atividade né 84 e você vai pra página seguinte deixa eu ver se tivesse terminado aí palavras com é sempre ficar assim eu não sei se isso aqui foi porque você tava apresentando o conceito e ao mesmo tempo você ia dialogando com eles mas aí depois quando você coloca hora da atividade eu acho que você tem que especificar que é algo diferente porque desde o início você tá fazendo atividade com eles você tá perguntando pra eles desde o início talvez seja atividade sozinha né agora é a sua vez entendeu alguma coisa assim porque aí você coloca lá imperfeito incerto ilegal significa né e aí eu achei interessante porque o ilegal eu vi que é uma algema mas se a pessoa não é a direita ela fica com outra coisa né pareceu um fone de ouvido eu imaginei na hora aí eu falei mas por que que legal tá um fone de ouvido não é algema então é só mesmo depois aparece de novo como atividade e quando você coloca aqui qual o significado do prefixo i talvez você não deixasse de marcar a questão da negação talvez no seu slide apresentando essa informação tá essa é uma sugestão no slide 94 você coloca como bases e aí você entra na questão da criatividade né google vulgar twitter twitter e link linkar né eu acho que seria bom você especificar que não são palavras em princípio brasileiros talvez até o aluno saiga vai que o aluno não sabe disso são neologismos né volte e delete deletar que agora já ficou comum a gente fala deletar pra qualquer coisa né ah já deletei na minha cabeça metaforicamente já usa deletar como esqueci não é que deletar era pra apagar e a gente usa como esquecer né já deletei tá apagado não lembro mais disso deixa eu ver aqui 96 98 muito engraçado eu viro essa página aí de novo colocar que eu sugiro acrescentar no slide 103 aí você tem no slide 102 olha o que aconteceu lá foi um lapso perfume numeral no slide 102 seria perfume perfum perfumar né aí repetir o segundo que é numelê 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 numelá né a gente fazendo pesquisa é uma coisa incrível né obviamente que jamais erraria mas é porque correria às vezes um lapso tá cansada na hora e depois tem o identifica o prefixo e o sufixo das palavras o que eu achei foi que não tem o gabarito né no slide você não acha que seria interessante o gabarito no slide pode botar seria o professor escrever depois no quadro ou marcar por cima do slide né se tivesse é mas já que você está fazendo tudo direitinho foi tão bonito acho que vale a pena já fazer o slide da resposta né eu acho que vale a pena fazer isso em tudo aí você disse assim o médico disse que eu preciso engordar é bem a sua cara né o médico eu falei nossa só pra índice o médico falaria isso todos no mundo ele falaria ó você desmagreceu mas pra índice você precisa engordar e aí a observação que eu fiz foi até falar brincando com você não era a mesma coisa mas eu brinquei é aí você pôs o gabarito no 110 por isso que eu sugiro que você põe o gabarito no outro aí você tinha deixado em preto aqui e no 110 você colocou e esse já está escrito né o gabarito e no 112 você põe o que significam esses verbos aí eu acho que por exemplo engrossar você colocar um músculo ele passou por um processo de engrossar mas agora ele já está musculoso né é muito complicado a imagem né eu não sei se no futuro Ingrid poderia pensar um pouco no que a Ingrid falou de onde está a livros aí se você não apresentaria as informações de serviços pequenos quéricos já gravados a explicação de um contexto em que usaria isso está tudo ok aqui a bateria do seu celular está cadu do seu computador está com ele aí tem que carregar o otário na frente deixa eu ver agora 111 e eu acho que você tem que colocar deixa eu terminar pronto no 115 você tem que colocar em e o a eu acho que tem que marcar que é acrescentar em no início e acrescentar a arma no final porque mesmo você tendo marcado com o índice dando essa impressão não basta você colocar acrescentar em ou a fica bem marcado o que você está fazendo em termos de manual você sabe que no dia que eu recebi eu fiquei tão doidinha tão encantada que eu liguei para a livrida de você quer que eu fale para você agora ou você quer esperar a defesa não professora eu estava exalta não é que eu fale deixa a sua defesa então assim eu fiquei encantada foi a primeira coisa que eu fiz e tem algumas observações aqui porque eu fiz toda a divisão eu fiz tanta divisão do que eram os seus lives na mesma sequência de lá eu não falei muita coisa mas eu coloquei aqui algumas observações porque a gente pode conversar depois eu não vou entrar em detalhes porque a gente tem já lá para elas eu acho que parabenizo a professora Michele porque ela conseguiu entender um pouco o que a gente estava fazendo e conseguiu ir para a frente e assim acho que isso foi um grande mérito que ela teve e você que conseguiu realmente entender a proposta do momento que a professora Michele falou é que se mandar porque a gente vai fazer um avanço nesse trabalho para que a gente não chegar e dizer que isso eu quero até dizer que eu sempre tive uma uma proposta de um sim são meio malucas mas propostas de um sim para a sua uma delas é que eu acho que o ser humano purifica tudo e foi uma inscrição minha quando eu falei isso eu me lembro que uma vez eu apresentei esse material num seminário aqui na UB a professora Daniela falou porque eu disse que a gente não fala do pé da página da cabeça da porta você nunca teve de falar qual era a cabeça da garrafa se eu perguntar para vocês onde é que é a cabeça da garrafa alguém vai achar a cabeça alguém vai achar o pé e outro dia eu estava lendo um material sobre mitáforas e já é usado isso com uma corporificação dos objetos quase que aquela figura aquela figura que a gente usou eu até lhe dei sobre isso que ela cita Leica que é a antropofagização como ele fala uma figura antropomófica você personifica as coisas inanimadas você dá vida para elas e isso Leica já falava alguma coisa eu acho que ficou bem legal essa proposta quando você encontra um eco naquilo que você pensa do nada quando a Ingrid começou a pesquisar essa questão da consciência morfológica o primeiro material que ela encontrou foi um material para criança em Portugal eu não sei se você viu ela cita o material foi em Portugal ela não encontrou mais nada de repente as coisas foram puxando uma foi puxando a outra e ela encontrou e eu acho que esse caminho é um caminho feliz embora a gente tenha de realmente dar um respaldo para o professor para ele saber onde ele vai chegar então professora Michelle parabéns pela orientação parabéns pelo trabalho espero ter colaborado um pouquinho e a gente pode sentar para falar sobre mais detalhes essas construções que a MDEA falou também que às vezes tem de corrigir se a MDEA já manda e eu não tiver registrado porque eu li não, eu vou pelo menos ler todo o trabalho dela já que eu estou sem lápis aqui no avião mas algumas coisas daqui eu acabei não marcando mas gostei muito achei que essa descoberta de uma teoria que eu não guardei o nome do ensino explícito eu achei bem interessante porque é isso né é você trazer a consciência eu ensino para que uma parte dessa consciência consiga ampliar eu me lembro que ele perguntou sobre o método né eu trabalho com o método do sentido como é que fala eu falo do texto pensado sentido expandido então pega uma palavra do texto e amplia o sentido né e com isso uma vez a gente estava falando de pontos aí vinha ponto de ônibus ponto cru ponto de um monte de coisa né ponto da da reta enfim aí o aluno falou assim professora tem pontos notáveis no meu livro de matemática ó aí ele já começa a ampliar um dia uma aluna falou assim tinha a palavra carta mas quais os significados de carta então assim os alunos já começam a ver que tem outros significados e eu acho que nessa consciência hemofológica eles começam também a fazer associações que é o que faz a língua já ter uma base né você a partir de pequenas estruturas cria infinitas outras é a base teórica do idioma você tem pequenas estruturas e com ela você cria uma infinidade de outras estruturas e é isso que a gente tem na morfologia se o aluno tem consciência delas vai ser menos trabalho para ele ficar aprendendo palavras novas ele já vai começar a resgatar então parabéns parabéns muito obrigada eu queria só acrescentar até um material que eu até nem coloquei aqui não ela foi me orientando no mestrado mas ela terminou o doutorado recentemente da Andréia Rocha Tofolo que ela pesquisa sobre consciência morfológica ela terminou recentemente aqui no mestrado estou procurando aqui na internet só tem um texto nós escrevemos mas sobre até escrevi junto com ela sobre a leitura na surdez profunda a influência da oralidade ela vê a questão da consciência fonológica mas aí no doutorado ela trabalhou a consciência morfológica eu vou achar aqui o trabalho dela e aí eu mando para a Ingrid tá? Então agora a gente precisa deliberar sobre o resultado a gravação vai ficar um tempo suspensa porque depois desse arquivo ele vai para o C e eu queria pedir agora o público para se retirar a Ingrid também a gente retorna em 10 minutos agora são 4h26 então 4h36 a gente retorna e para vocês voltarem mesmo tá? porque a gente vai ter o resultado e a Ingrid preparou um copo-break também para quem está aqui presencialmente tá bom? E a gente decidiu fazer o presencial depois porque tinha público interessado no tema e a gente aí foi um porrezinho aqui para arrumar os intérpretes e a sala né? Mas é tudo certo que ótimo bom e a banca que nós tivemos com a Sandra na segunda-feira na sexta-feira a intérprete a intérprete me falou a intérprete a minha aluna falou assim eu falei se você falou que você cuidava dos intérpretes você chamou ela e sim ela falou assim como ela também é intérprete ela falou não pode deixar que ela resolva essa questão de intérprete eu decido se vai vou falar em libras mesmo ou se eu vou falar em português geralmente ela era muito interessante aí eu que não mas eu é que tive que correr atrás na sexta-feira ligar para o pessoal usar da minha amizade gente ó aí os intérpretes foram mas última hora também ok então vamos lá logo o pé né esse irmão tá daí né a irmã a irmã a cara dela é a cara a irmã a cópia a cópia quer me ver? é é é é é como parece tem que chegar ela assim pra ver a irmã dela mesma cara a irmã ó mesmo eu não tô vendo tô vendo só tô vendo vocês inteiras não isso agora tô vendo a Sandra a Michelle tá só o homem ah que não é sim aí agora tô isso agora tô vendo vocês então é um vídeo pra sua irmã que vai com o celular pra gravar pra você ter isso que é um bem interessante ok ok vai 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 tá vai tá meio tudo mas é Ingrid de a banca né a banca né deliberou pela sua aprovação parabéns e no papel né nessa nessa função que eu estou aqui como a sua orientadora eu queria te parabenizar mesmo sim por seu trabalho com o trabalho de todo que você com a sua autonomia disciplina pode desenvolver desde quando você fez o processo seletivo seu projeto se destacou eu lembro dos professores na banca falando vai vir uma aluna aí que você vai ver eu não tenho não ela foi se destacou em todo o processo seletivo o projeto dela é excelente ela ficou com a nota no máximo e e nesse percurso né que a gente teve desse meu afastamento é até te peço desculpa perdão mesmo se em algum momento eu deixei a desejar é tentando ali né a me situar nesse novo momento que era novo pra mim também é um cenário diferente e você fez basicamente tudo é disciplinadamente assim e de forma excelente que acredito também que o excelente é aquele que a gente faz com o que a gente tem e você conseguiu o material bibliográfico que eu falava assim pra você sem grandes orientações né porque a gente foi a primeira pessoa que orienta aí sem ficar horas na sala com hora marcada e você foi assim sozinha nesse momento mesmo de digamos assim solitude não não que a Sandra não estivesse mas o perfil mesmo de autonomia que você tem com a professora que você se tornou isso é 1% dos alunos tem esse poder então lendo comentários de um material assim online você conseguiu se desenrolar a palavra é essa a Ingrid já é totalmente desenrolada pra fazer as coisas e então sim eu sei que você vai brilhar em outras outras oportunidades seja seguir nessa carreira seja em outros momentos que você vai ter na sua vida e que você possa levar esse momento assim desse destaque que você tem com esse perfil que é de e você só você só é como se a gente desse um papel escrito três palavras com esse papel você vai longe e é assim que você vai conseguir também galgar novas etapas da sua vida e a gente se sente privilegiado de ter passado por você porque é leve a orientação por você e porque você aprende basicamente sozinha e faz tudo então é fácil pra gente é muito didata e agora passo a palavra pra Sandra porque ela também teve um papel muito importante também queria agradecê-la porque tem coisas que acontecem na vida que também são boas porque a Sandra entrou nesse papel mas que ela já seria uma coorientadora necessária independente do afastamento ou não então tudo isso que aconteceu eu acredito que foi positivo a parceria dela não pra preencher um espaço vazio mas pra colaborar mesmo nesse papel que você tem com a experiência e com os sinais e em morfologia também então agora passo aproveitando dizendo que o Ricardo que tá aqui de longe a distância também parabenizou você já ali no chat né Ricardo eu não vou não vou me alongar porque as palavras da Michelle foram precisas e é isso mesmo você é autodidata você vai longe siga seus passos né a gente tem um artigo que tá quase sendo publicado né porque ela já vinha há muito tempo trabalhando nessa área fazendo uma série de estudos ela foi uma das escolhidas né pra estar junto com um grupo de pesquisadores nacionais que tinham já formação experiência e ela foi uma das que veio como uma a nossa mascote né só que nem chamava de mascote porque não era uma mascote era só uma pessoa que não tinha uma formação de mestrado ainda mas que tinha um potencial grande que foi o que aconteceu eles ficaram com o currículo ela ficou no grupo do currículo da educação infantil né conseguiu com muita preciosidade fazer o trabalho e ao mesmo tempo dizer que fazer um trabalho de mestrado desse porte e ainda estar trabalhando é algo bastante complexo ainda na pandemia ainda na pandemia então acho que você é vitoriosa assim triplamente considerando todas as palavras que a professora Michele já disse né não para bem então agora vamos tirar uma foto aqui que a gente tira a foto com ele depois eu posso falar com ele nós só falamos e não deixamos ela falar mas vamos tirar logo essa foto pode ser? sim porque aí se ele é bom não tá o data show deixa eu desligar aí olha eu só querendo mexer aqui ó pronto então vai lá peraí tem mais por favor desculpa aí três três pra onde a gente olha pra cá pra cá tá errado aqui peraí Ingrid não dá isso olha eu aqui olha eu aqui pra tirar o print também que vai pegar todos vocês ah legal por favor beijo beijo de Deus pronto agora sim Ingrid desculpa a gente ficou tão empolgada né eu queria agradecer primeiro a Deus por todas as graças né que ele dá pra gente conseguir todos os dias preparando tudo que a gente tem pra fazer né pra carregar essa pesquisa que não foi fácil mesmo assim eu não imaginava que fosse ser algo tão grande assim né uma contribuição tão grande que eu ia deixar mas claro essa contribuição só foi tão grande também por causa do apoio que eu tive as orientadoras da professora Michele a professora Sandra a professora Cristiane que não tá aqui mas que ela deixou ricas contribuições na qualificação que também foram fundamentais pra pesquisa chegar nessa dimensão né os surdos que participaram do curso todas as pessoas que tiveram por trás minha família minha mãe cuidou da casa cuidou de um monte de coisa né pra gente conseguir levar o mestrado levar o trabalho tudo então agradecer também minha família minha mãe todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma que rezaram por mim que ajudaram com outras coisas que me permitiram focar mais no trabalho e é isso eu tô muito grata muito feliz por ter conseguido concluir esse trabalho realmente passar algumas coisas porque realmente a gente chega uma hora que mais pro final a gente fica desgastado mesmo não consegue né tanta informação é tanta coisa que a gente faz que a gente escreve e acaba passando algumas coisas batidas né mas eu agradeço professora Elideia também por ter aceitado o convite pelas contribuições pelo olhar anuncioso também tudo isso vai deixar o trabalho ainda melhor e é isso só agradecer mesmo gratidão sempre a Ricardo também que está aqui cuidando do sistema tudo aos intérpretes algumas as intérpretes foram embora mas o vídeo pro Pablo passe os agradecimentos a elas e aos que vieram assistir também alguns foram embora mas é isso só agradecer mesmo aplausos aplausos nos agradecimentos da Ingrid eu nunca tinha visto um agradecimento religioso tão extenso quanto o trabalho dela ela agradece uma série de além de Deus a Nossa Senhora é uma série de santos e ela faz uma poesia em latim porque ela já frequenta uma igreja que é a missa em latim então assim já tem um algo da língua o tempo inteiro né isso faz parte da vida dela isso é muito interessante acho que vale a pena lembrar que não é simplesmente algo que ela colocou lá por simplesmente achar bonitinho mas porque compõe a vida dela essa história né isso é uma coisa que a gente tem de registrar também um pedacinho da gente que vai ali nos agradecimentos na epígrafe né na introdução do trabalho é isso aí gente então finalizamos finalizamos agradecemos né a participação infelizmente você não vai poder comer um biscoito mineiro mas um biscoito mineiro aqui em Brasília né é é é é é é parabéns Ingrid parabéns Michelle Sandra os intérpretes também eu vou mandar eu tirei duas fotos também tava aqui cortando aqui pra poder mandar vou mandar no WhatsApp acho que você é bom também você ver as pessoas que estão presentes aqui tem três surdos aqui tem mais alunos da graduação tem André que vai fazer um curso agora André vai entrar nesse ritmo da da Ingrid agora e tem o Caio vem Caio vem cá Caio pra você conhecer a professora eles devem conhecer você é professora da Universidade Federal de Minas Gerais opa então tá então tá aí eles é muito obrigada viu que eu me convide por tudo fala mais depois até mais tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL